Se a Ricardo Eletro fosse no tempo de hoje, você teria mudado alguma forma do seu negócio? Não, eu teria mudado muito no digital, nós éramos muito fortes, as pessoas acham que não, mas em 2010, 2013, nós faturávamos o mesmo faturamento que a Magazine Luiza faturou no ponto com. Era 2 milhões e 800, 2 milhões e 600, nós faturávamos igualzinho, a gente era muito forte no digital. Obviamente não pode falar que a gente tinha uma cultura como a Magazine Luiza tinha no digital. A gente chegou a faturar o mesmo faturamento da Magazine Luiza, só que a Luiza tinha uma cultura muito mais entranhada do digital. Isso é fato, é inegável, a gente tem que saber que ela começou muito antes, a gente chegou no mesmo faturamento, mas chegar no mesmo faturamento não quer dizer que a cultura é a mesma coisa. Tem mais tempo de caminhada, né? A cultura dela era muito mais forte do digital e que fez com ela chegar onde chegou hoje. Aí reflete hoje, exatamente. Reflete hoje. Então a gente tem que ser justo e correto com o que a gente fala. Então assim, mas venda é marketing. Quanto mais você faz aqui, mais você vende aqui. É chegar nas pessoas. Então se você quer vender, chegar numa loja, por exemplo, o cliente fala assim, e aí vou falar pra pessoas simples, empresárias, pequenas e médias, pra não achar que o marketing é Faustão, sendo Hulk, não. Pelo amor de Deus. Chegar na loja, o cliente falava assim comigo, Ricardo, você não tem fluxo. Aí eu falava assim, não tem fluxo. Não, não. Como você não tem fluxo? Não, não tem fluxo nenhum. Não, gente. Pera aí, dois minutos. Eu pegava os tabróis da porta da loja, pulo de baixo do braço e ia pra sinaleira. Tô falando isso quando eu tinha mil sem loja, né? Quando eu comecei a minha vida, não. Já pegava papo, parava no sinaleiro do trem, do ônibus, parava os carros, parava todo mundo no passeio. Não passava aqui não, os vendedores tudo vinham comigo. Já lá, o cara tá distribuindo folheto ali. Então, vou todo mundo distribuir. Então, manda aí, pega o microfone, põe na cabeça, fica aqui no sinal, no sinal fechar, você põe na cabeça, dá um distribuindo folheto pra chamar atenção. Dava meia hora lá, ele tava assim, ó. Lotada de gente. Lotada. Eu te provo isso filmado. Eu tenho isso filmado. Bom, o que que é isso? Fui buscar cliente. Eu fui chamar atenção, fui comunicar com ele. Eu fui buscar ele pra mim. Eu fui lá buscar ele, só isso. Então, eu comuniquei com ele. Eu falei, ah, vamos almoçar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conclusão, o cliente veio. A gente tinha que botar todo mundo pra loja, vender, 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 vender. Vamos voltar pra rua, gente. Então, é isso. Caraca. Então, é isso. Na prática, sem muita curva. Direto. Sem muita curva. Direto. Então, comunicar, cara. Caraca. É, vender é comunicar mais. E isso eu percebo assim, talvez seja errado, me corrigir se estiver errado, mas isso funciona pra quase todo negócio, qualquer segmento. Que negócio. Tem uma clínica de depilação. Eu não tenho cliente. Como você não tem cliente? Todo mundo precisa depilar. Uma gente passando na rua. Uma, tem um aluno, meu, que falou isso comigo. Você deixa lá na sua loja? Fala na loja. Aí, fui lá. Meu amigo, só que tem detalhe, né? Ponto um, tem que ter energia. Tem que querer fazer. Ponto dois, não pode ter vergonha. As pessoas têm vergonha de trabalhar, tá? As pessoas têm vergonha de trabalhar. Que isso, cara? Tem. Quando tem que fazer e botar a mão na massa, ninguém quer. Tem vergonha. E eu distribuo o folheto. Você tá doido? Aí, fui lá. Meu amigo, vem cá. Você tá numa cidade aqui de 250 mil habitantes. Só que tem mais ou menos uns 300 mil comércios. Aqui nessa rua, aqui daqui. Faz um boca de um, um negócio pequenininho assim. Folhetinho aqui, tipo santinho. Um só. Faz assim. E você vai em cada um desse comércio. E colocar e convidar. Eu tô aqui te convidando, que eu sou da clínica e tal. Olha aqui quem tem. Olha o catálogo. Tô deixando meu folhetinho. Eu sou, chamo Joana. Procura eu. Eu vou te atender. Eu vou dar bom carinho pra você. Você precisa disso. E tem um detalhe. Eu tô vendo aqui o seguinte. Eu vou te dar de boa de piranha. Você não pode falar boa de piranha, mas eu vou te dar a depilação da axila. De graça. De graça pra você. Só da axila. De graça. Fala pra você conhecer. Eu quero ver se não enche essa clínica. Eu quero ver se essa clínica fica estupida. Então, na verdade, assim, a gente pode concluir também, você falando isso, que não é falta de cliente. É falta de comunicação. Atitude. Falta de atitude. Falta de atitude e ter o matisseco. É o que você fala. Ter atitude, ter coragem, não ter vergonha. Quem vende não pode ter vergonha. Quem vende não pode ter vergonha. Vender, a pessoa que tem vergonha não pode mexer com venda. Então, eu tô te falando. Eu tinha um faturamento de 12 bilhões e tava no sinal do trânsito entregando folhetos. Pô, você tá doido? Um empresário desse tá ali. Eu tenho uma empresa, eu não posso ter vergonha de vender. Se eu tiver vergonha de vender, eu não posso ser empresário, não posso ser nada. E só tinha 12 bilhões e é porque fazia isso. Porque fazia isso. Porque não tinha vergonha. Dando exemplo. Mostrando pra turma que não tem que ter vergonha. Pô, mas eu vou sair pra segundo folheto? Aí, esse caso, por exemplo, que eu tô contando, não se moveu. E tá lá do mesmo jeito. Não vai, não adianta. É uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha. A vida é escolha.